Oi gente, eu sou a Ana Luísa, aqui da E-Mid Books, espero que esteja tudo lindo aí com vocês. Se tu é novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo e hoje eu vim conversar com vocês, resenhar aí o livro Castelo de Cartas, o Despertar, da autora Rita Fiacadori. Pra quem não acompanha lá no Instagram e ainda não está sabendo da novidade, o E-Mid Books agora é parceiro da Rita, então ela me enviou o livro dela em e-book pra eu ler e daí eu resolvi fazer essa resenha aqui pra vocês, porque eu tinha muitos pontos aí que eu queria conversar com vocês sobre essa história. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês a capa no e-book, tá? Só essa parte aqui do início do livro, porque às vezes quando a gente envia algum documento assim pro Kindle, acaba que a capa não aparece, eu não sei porque eu conversei com outras pessoas, eles disseram que isso também já aconteceu com eles, então a capa não tá aparecendo aqui, mas eu vou deixar a capa aqui, tá? Pra vocês conseguirem visualizar e tal. Então, gente, o e-book tem aí as suas 209 páginas e é um livro extremamente rapidinho de ler, a escrita da Rita é algo assim muito viciante. E o livro, ele é uma distopia com um pouco de ficção científica e, claro, tem uma pitadinha de romance. O livro se passa depois da Terceira Guerra Mundial, o mundo não é mais organizado da maneira que a gente conhece, se, na verdade, eles resolvem que a melhor forma das pessoas se organizarem é por reinos. Então, aqui é o reino de Avórdia, que é governado pelo rei Urias, e ele ocupa onde era a antiga Europa. E, nesse reino, o homem, né, antes de tudo isso da Terceira Guerra, ele já tinha acabado com todos os recursos naturais, ele tinha destruído a terra de todas as formas que ele conseguiu. Então, eles estão em busca de reconstruir tudo isso que o homem tinha estragado, sabe? Então, não tem mais extrema pobreza, não tem miséria. As pessoas têm, sim, essa questão de pessoas com um pouco mais de dinheiro, pessoas com um pouco menos, só que ninguém passa dificuldade por conta disso, sabe? Cada um tem suas casas e tudo mais, só que não tem ninguém passando dificuldade, passando fome e tal. Esse reino, ele tá enfrentando problemas por conta da falta d'água, né, que a gente sabe que hoje em dia já é um problema. Então, depois da Terceira Guerra Mundial, do homem ter estragado tudo que ainda restava, as pessoas estão com uma grande dificuldade da falta d'água, e o rei tá tentando manter isso da melhor maneira possível, digamos assim, pra ser resolvido, sabe? Pra ninguém ficar sem a sua cota d'água. O link de conta do e-book vai estar na descrição, e comprando com esse link, vocês vão estar patrocinando o canal, e eu não vou pagar nada a mais por isso. A nossa protagonista aqui, ela se chama Estela, ela foi criada dentro do castelo, porque o pai dela é um general de guerra, e a mãe dela é conselheira real, então ela sempre foi criada ali, e, na verdade, ela tem uma relação meio um tanto distante com os pais dela, eles nunca conversam sobre nada assim muito, digamos, sobre guerra, sobre o trabalho que o pai dela tá enfrentando, ou que a mãe dela enfrenta com esse cargo, eles não conversam sobre coisas importantes, digamos assim, sabe? É basicamente, oi, tchau, tudo bem, essas coisas assim, sabe? Então, tipo, ela vive naquele reino que é tudo lindo, que é tudo fantástico, ficou na casa deles, e tem aí um príncipe regente, não, um imperador, que, tipo, eles não chamam mais o filho do rei de príncipe, porque eles acham que isso tem muito a ver com contos de fadas, só que eles chamam de imperador, imperador regente, e ela tem aí uma vivência com esse imperador, porque eles cresceram juntos, eles aprenderam a lutar juntos, eles têm quase a mesma idade aí, e eu, sinceramente, não gostei muito desse imperador, porque eu achei ele muito, digamos assim, muito mole, sabe? Eu achei ele muito mole, eu no lugar dela não teria toda essa fascinação por ele, mas, né, cada um, cada um, a Estela tem aí os seus 17 anos, ela é uma menina que ela sabe lutar muito bem, ela só perde pro próprio treinador, e ela vive nesse mundinho aí de contos de fadas. Acontece que o livro, ele vai muito além disso, porque a questão do romance, tem essa questão do imperador regente, mas tem um outro cara aí que entra na jogada, esse sim, eu gosto muito mais dele, gostei muito mais dele, e, sério, eu não gostei do imperador, achei ele muito molenga, mas o outro, eu gostei muito dele, tipo, da personalidade e tal, gostei bastante, e é todo esse mundo que ela foi criada pra acreditar, esse mundo, ele tem algumas fendas, digamos assim, ele tem algumas rachaduras que nunca foi deixado que ela visse, de certa forma, ela foi criada como uma menina mimada a vida inteira, porque, sabe aquelas pessoas que vivem na sua bolha e não enxergam o problema do próximo? Foi mais ou menos isso que aconteceu com ela, ela foi criada, os pais criaram, a realeza criou, pra que ela nunca enxergasse as coisas ruins que existissem, né, diante das situações, então, ela não sabe das coisas ruins que existem no mundo, ela não conhece, só o que ela sabe é, tipo, ah, os nômades que eles chamam, que daí, né, como ela é treinada pra ser um soldado, ela acaba sabendo desse tipo de coisa, porque ela sabe que um dia ela vai ter que lutar contra isso e tudo mais, mas, tipo, as fendas sociais, essas coisas assim, ela não conhece nada, ela acha que tá todo mundo vivendo em um mundo perfeito, só que todo esse mundo, ele tem fendas, ele tem rachaduras, que a Estela não enxerga, porque ela foi criada justamente pra não enxergar esse tipo de coisa. Então, é aí que a história começa, aí, tipo, a gente não querer mais soltar o Kindle, soltar o celular ali, pra ler esse book, porque simplesmente começa a vir uma coisa atrás da outra, o plot é imenso, porque a gente não tá esperando o que vai acontecer aqui, a autora realmente faz a gente de boba, porque a gente fica acreditando em uma situação, o livro inteiro, e daí vai chegando pro final, e a gente vê que a gente foi tão enganado quanto a Estela, em vários sentidos. Eu confesso que, assim, teve coisas que eu não gostei tanto, como na questão de que, sabe aquela situação em que tudo gira em torno da mocinha, sabe? Todos os caras querem ficar com a mocinha, tudo é pra ela, e começou o livro meio assim, e eu achei, eu tava com medo de que eu não fosse gostar disso, sabe? Mas aí, como desenrolar do livro, eu vi que não era bem assim que a situação ia se desenvolver, e eu fiquei bem contente com isso, porque eu não gosto disso, de quando tudo gira em torno dela, sabe? E assim, apesar de eu ter gostado da Estela, das atitudes dela, na maioria das vezes, teve vezes que eu não gostei tanto, porque eu achei ela muito teimosa, e sim, um pouco mimada, sabe? Tipo, qualquer coisa ruim que ela visse, parecia que ela ia desmaiar de terror. E é uma pessoa que foi criada pra ser um soldado, sabe? Ela não podia agir assim, mas eu entendo que, tipo, é uma característica dela, né? Acredito que seja, que é pra ser, assim, uma característica dela, pra mostrar o terror que ela tinha em ver a situação, né, social e tudo mais, que ela nunca imaginava que iria acontecer, mas eu achei que, tipo, eu tava esperando que ela fosse um pouco mais madura perante a isso, sabe? Ah, tá, sim, tá, então vamos resolver. Qual a maneira mais prática da gente resolver? Mas isso é uma maneira muito minha, entendeu? Uma característica minha. Então, a Estela ser assim não quer dizer necessariamente que seja algo ruim. Talvez seja da maneira que eu vejo ela muito mais do que a maneira que ela realmente está sendo representada. Tem uns pontos de ficção científica, sim, porque vai falar de experimentos, vai falar de várias coisas do tipo, fala sobre a Segunda Guerra, tem algumas coisas muito interessantes sobre isso, fala um pouco da questão da espiritualidade também, de Deus, porque aqui no reino deles, eles acreditam muito em Deus, em uma força que, como tem uma frase que diz no livro, pra eles, eles só podem ir até o possível e o impossível depende de Deus. então, tem essa questão da espiritualidade no livro também. Eu gostei muito do universo que a autora criou aqui, porque eu não estava esperando que ela conseguisse envolver, sabe, tanta coisa, de tantas, tantas maneiras diferentes, porque aqui ela fala do papel da mulher, ela fala dessa questão da espiritualidade, ela fala da questão da Segunda Guerra e de outros momentos históricos aí, e assim, é um livro que eu gostei muito de ter lido, é um livro que eu não estava esperando, o plot dele foi imenso pra mim, apesar de eu ter pegado alguns spoilers aí do pessoal que estava colocando lá no grupo, mas é um livro que eu gostei demais, eu gostei muito da construção, da escrita da autora principalmente, é aquele tipo de escrita que envolve a gente na história, tanto que, como eu disse, eu sentia que eu estava sendo enganada junto com a Estela, e apesar de eu e a Estela aí talvez não sermos muito chegadas caso a gente se conhecesse, ainda assim, é uma personagem que eu entendo tudo que ela passou, toda a força que ela traz e tudo que ela representa aí, sabe, porque de certa forma eu consegui assimilar muito esse livro com os tempos atuais, sabe, de que muitas vezes a gente vive no nosso mundinho, na nossa bolha, muita gente, é impossível a gente não lembrar de ninguém que viva na sua bolha, que viva no seu mundinho e viva, né, pensando que, que nem a frase que a gente escuta muito, se a pessoa quiser passar no vestibular é só ela estudar e passar, sabe, e tipo, pra essa pessoa que falou talvez seja assim, mas não vai ser assim pra todo mundo, tem situações diferentes, as pessoas têm rotinas diferentes, cotidianas diferentes, e eu não acho que seja simplesmente tipo, se tu quer, tu consegue, sabe, muitas vezes, muitas vezes não é só querer e a gente precisa sair da nossa bolha, sair do nosso mundinho pra gente conseguir enxergar isso e ter empatia por essas outras pessoas e eu acho que isso é uma das coisas que a literatura tá aqui pra fazer porque a partir do momento que nós lemos livros que falam de vidas diferentes, que falam de lugares diferentes e como as pessoas vivem em diferentes lugares ou como esse próprio livro, né, que de certa forma pra mim ele trouxe uma crítica social muito construtiva desse tipo de gente, então assim, a partir do momento que a gente olha pra esse tipo de literatura, a gente tá olhando pra um outro tipo de povo, pra outras pessoas que talvez nós não iríamos conviver no nosso dia a dia, sabe, talvez não sejam as pessoas que frequentam os mesmos lugares que a gente, mas elas estão ali, elas estão ali na beira da sociedade e precisam ser vistas, precisam ser ouvidas pra quebrarmos esse estereótipo, esse preconceito de que o que a gente consegue, o que a gente faz dentro do nosso emocional, do nosso cotidiano, da nossa rotina, tudo o que a gente consegue fazer as outras pessoas vão conseguir fazer também. A mesma coisa assim, eu digo em questão a ofensas e coisas assim, porque ah, foi dito só isso, sabe, por que que ofendeu aquela pessoa? Só que, tipo, não te ofenderia se fosse dito pra ti, mas tu não sabe do emocional daquela pessoa, do psicológico dela, se não ofendeu ela. Não existe nenhum cérebro igual e nunca vai existir nenhuma rotina, nenhum cotidiano, nenhuma vida igual. Então não tem como eu olhar pro que eu vivo e dizer se aquela pessoa consegue ou não, se o que ela vive não é o mesmo que eu, entendeu? Então eu acho que esse livro ele trouxe essa crítica social que eu achei assim impecável, sabe, vocês sabem que eu amo livros com críticas sociais e esse aqui ele ganhou muitos pontos pra mim por causa disso, porque a Estela, a gente vê que ela realmente não imaginava, sabe, que as coisas fossem acontecer dessa forma. Hoje em dia a gente já tem noção, né, de que existem lugares diferentes, vidas diferentes, só que a gente vê isso por conta da literatura, a gente vê porque a gente tem acesso a essas informações. Ali, esse reino, ele tem alguns detalhes que eu não vou mencionar porque vai ser spoiler, mas que assim, mexe muito com a nossa cabeça e faz a gente refletir muito sobre os dias atuais, sobre essa era tão à frente, né, que é depois da terceira guerra mundial. e eu não sou uma pessoa que gosta muito de ficção científica e desse e-book eu gostei, eu gostei mesmo. Então, assim, leiam, vale a pena, tô recomendando porque eu acho que vale a pena, a escrita da autora é incrível, a história que ela moldou aqui é muito bem encaixadinha, eu achei isso muito demais porque ela encaixa assim perfeitamente. Então, leiam o livro, gente, tô indicando de coração e eu dei quatro estrelas pra ele, e foi um livro que eu gostei bastante e fiquem com essa indicação aí porque é um e-book de uma autora nacional, precisamos ler mais autores nacionais, vai ter o link do e-book aqui na descrição e antes de saírem desse vídeo não esquece de se inscrever, de assinar o sininho de notificações, comenta aqui embaixo o que tu achou dessa resenha, se tu leria esse livro ou não e já manda o vídeo aí pros teus amigos pra gente indicar aí pra mais pessoas esse e-book dessa autora que eu gostei tanto. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo.